Chegamos agora num ponto que gera muito questionamento. E que a gente não falou ainda. Tem gente que achou cheio, eles não falaram ainda de cintelografia de paratireoide. Por que eles não falaram ainda disso? Já fecharam o diagnóstico, já estão procurando lesão de órgão-alvo e nada da cintelografia. É, exatamente. Chegou o momento de falar sobre ela. Quando é que eu vou indicar um exame localizatório no paciente com hiperparaprimário e quais são esses exames localizatórios, Eric? Você só vai indicar se o paciente tiver indicação de tratar, de cirurgia. Porque qual é o objetivo do exame localizatório? O nome já está dizendo. É localizar a paratireoide doente. Para quê? Para auxiliar o cirurgião. O cirurgião que vai fazer a paratireoideectomia, saber aonde ele vai buscar qual paratireoide ele vai atrás. A gente tem quatro. Essas quatro nem sempre estão no mesmo local. Pode ser até avaliação anatômica, ser ectópica. Então, assim, buscar a paratireoide ou as paratireoides doentes para auxiliar o cirurgião. Não tem sentido fazer isso se eu não vou operar o paciente. E não tem sentido fazer isso no início, quando o PTH estava alto, você não sabia nem se o cálcio era alto. Então, não é exame diagnóstico. Tenho muito bem isso em mente. Cintilografia de paratireoide não é para diagnóstico da doença. Ah, mas eu fiz e captou. Às vezes pode captar, se é um falso positivo e o paciente nem tem hiperpara. Sim. Então, não caio no erro de pedir cintilografia logo no início da avaliação. Ele é um exame para bem depois. Depois, quando? Quando eu organizei tudo, dei o diagnóstico, vi se não tinha lesão de órgão-alvo, classifiquei meu paciente. E agora eu posso decidir se ele vai ou não para a cirurgia. Ele vai para a cirurgia, faça o exame localizatório. Lembrar, inclusive, que ele também não afasta. O paciente pode ter hiperpara com cintilografia negativa. Isso, isso. Ele nem é específico, nem é sensível. Certo. Certo? Então, não é raro ele vir negativo. Na verdade, é uma dor de cabeça quando a gente, na verdade, indica a cirurgia. Aí, quando indica, vou fazer agora o meu exame localizatório. Aí eu faço o quê? Cintilografia. E o orientado, hoje em dia, é você fazer cintilografia de paratrioide com ultrassom cervical. Para você melhorar a curácia. Você faz dois exames. Certo? E são dois exames que, se você tiver acesso, não é nada do outro mundo fazer uma cintilografia de paratrioide nem um ultrassom cervical. Então, exemplo, eu vou ter um ultrassom cervical que mostra um nódulo adjacente ao polo inferior da tireoide, ao lobo inferior da tireoide. E na cintilografia, eu vou ter lá uma captação tardia, que retém aquele traçador, exatamente no local que a ultrassom mostrou esse nódulo. Aí ajuda você a dizer, não, essa captação, essa paratrioide que está captando a cintilografia, ela é real porque já tem uma lesão no trassom cervical. Isso dá mais segurança ainda da paratrioide que está doente. Mas não esquecer, um nódulo de tireoide pode captar na cintilografia, pode captar o traçador. Isso é um nódulo de tireoide. Então, tem que ter cuidado e avaliar até com o trassom, é importante. Será que tem um nódulo aqui nessa tireoide, nesse lugar que está sendo captado? Então, os dois exames vão ajudar. Certo? Agora, pode acontecer, o que não é raro e dá dor de cabeça, que é quando você tem a educação cirúrgica, você pede o exame localizatório e vem o trassom cervical e vem cintilografia de paratrioide negativas. Acabou? E agora? O que é que eu faço? Nós temos a opção de um outro exame a ser feito ainda, antes de mandar o paciente para a cirurgia, que é a tomografia computadorizada em 4D. Que o pessoal, às vezes, acha que a gente está falando de alguma coisa de infecção científica. 4D, meu Deus! Na verdade, usa-se o mesmo aparelho, o mesmo tomógrafo, se for um tomógrafo bom, um tomógrafo que não seja ultrapassado. Você só precisa, além de ter um tomógrafo mais atual, um radiologista que saiba fazer o protocolo 4D, que é um protocolo de infusão de contraste. Ele muda o tempo de infusão de contraste. O 4D, a quarta dimensão, é o tempo. Certo? Aí na física, sei lá, das quânticas, sei lá, é o tempo. Então, chama 4D por causa disso, porque ele vai manipular ali o tempo de infusão para poder, para a tireoide, captar o contraste em um momento diferente da tireoide. Porque como elas são justapostas, geralmente, quando faz o protocolo clássico, captam ao mesmo tempo, você não consegue separar uma da outra. Então, tem que ter um radiologista, não é todo radiologista que sabe fazer isso. Você tem o seu serviço, procure saber. Porque lá no Hospital das Quânticas mesmo, eu descobri depois, já tinha, eu não sabia. Fui atrás e vi que tinha um radiologista que sabia fazer o protocolo. Então, a gente começou a pedir a tomografia 4D para esses casos, principalmente, em que a cintilha e a ultrasson cervical dão negativas. Certo. Aí, às vezes, localiza, ótimo. E vê como é importante dar um diagnóstico laboratorial correto. Porque se você tem certeza do seu diagnóstico e a ultrasson é negativa, a cintilografia é negativa e a tomografia 4D é negativa, esse paciente vai para a cirurgia mesmo assim. Isso, exatamente. E tem gente também que acha que se deu tudo negativo, não vai para a cirurgia. Não, não é obrigado os exames de dar em positivos. Você pode ter sim. Inclusive, a tomografia 4D, ela é considerada hoje em dia o melhor exame para localizar, mas mesmo ela pode dar negativo. Então, também não é raro a gente ter paciente que faz a tomografia 4D e dá negativo. Invalida a cirurgia? Não. Se você tem uma indicação para a cirurgia, esse paciente vai fazer a cirurgia de qualquer jeito. E aí, o cirurgião da cabeça e pescoço vai ali procurar e a gente vai depender muito da experiência dele. Ele vai procurar as paratireoides, vai palpar as paratireoides e vai ver. Até dizem, tem um ditado aí que diz que o melhor exame localizatório é a mão do cirurgião. Ele vai olhar ali qual é a parada. É a exploração cervical. É a exploração cervical cirúrgica. Então, a indicação continua. Apenas complicou a vida do cirurgião. Ele vai ter um pouquinho mais de trabalho agora, vai ter que explorar mais. O tempo cirúrgico vai aumentar, então complica um pouquinho a vida da paciente também. Então, assim, o fato de estar negativo não atrapalha, não desde indica. Seria assim, essas palavras existem. Não contraindica a cirurgia, mas vai aumentar o tempo cirúrgico e dar mais trabalho para o cirurgião. Certo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido. O pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.